Desculpa aí, o Aftermath agora é mil Game of Boards, a casa do board game, vem jogar com a gente E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta E hoje meus amigos, antes do jogo, eu não posso deixar de agradecer A Aftermath é mais de mil rapaziada Eu queria agradecer absurdamente a todos os amigos que ajudaram a fazer o Aftermath acontecer E emprestando seus jogos pra fazer review, ajudando na gravação, na pós-produção Na produção dos vídeos, na direção Porra, todos meus amigos, amo vocês do coração E a todos que se inscreveram também, que se tornaram amigos ao longo do tempo E o que me deixa mais feliz, é que a gente passou de mil inscritos Sem fazer nenhuma promoção, atrelada a número de inscritos Ou seja, só assiste o Aftermath quem realmente quer assistir o Aftermath Então agora vamos pro jogo de hoje meus amigos, ó É o grande, cara, tem que vir aqui pra cá, pro lado pra poder caber The Big Box, é a edição de aniversário de 20 anos do jogo 20 anos, em 95 tu fazia o que cara? Jogava Super Nintendo, Super Contra, Battle Toads É o grande, já tava no mercado fazendo sucesso Essa edição, vem com todas as expansões já lançadas O design, Wolfgang Kramer e Richard Ursch São designers que mandam muito bem, vários jogos bacanas Então rapaziada, vamos falar do jogo de hoje meus queridos, ó Tem que vir até pro lado aqui, ó É o grande, The Big Box É a edição de 20 anos do É o grande Um jogo que em 1995 já tinha sido lançado Tu fazia o que em 95? Tu jogava um Super Nintendo lá, um Mega Drive? Um Battle Toads, um Super Contra? Já tava o É o grande bombando no mercado Designer, Wolfgang Kramer e o Richard Ursch É um jogo de 90 minutos A editora dessa Big Box é a Zeman Games Mas a editora nativa dele é Rio Grande Games Um jogo de 90 minutos E as mecânicas, ação simultânea Gerenciamento de mão, controle de área Influência de área e leilão Porque você bota umas pedrinhas no castelo ali Pra apostar quem é que vai dominar a área depois Qual é a pegada do É o grande? Lá no século XV, várias províncias brigavam Pelo controle das áreas na Espanha Até hoje essa parada dá merda, né? Teve lá o ETA, que era um grupo separatista A Catalunia, que é Barcelona Mesmo Barcelona e Real Madrid A gente fala de clássico aqui no Rio Mas lá o bagulho é muito mais sério Porque envolve separação Que é a independência da Catalunia Do resto da Espanha Então é desde aquela época Desde o século XV Que já tem esse bafafá naquela região E o É o grande, ele retrata essa época Onde você, onde as províncias Tentavam se espalhar pela Espanha Pra tentar o maior controle da área E dominar o país Vamos pro segundo bloco Que eu explico melhor as regras Falo como o jogo funciona E depois eu volto pras considerações finais A primeira coisa que os jogadores fazem É definir qual é a carta de poder Que vai usar nesse turno A carta de poder Ela possui uma numeração Pra definir a ordem do turno E quantos MIPOs você recruta Pra poder usar nas suas áreas Então nesse turno eu coloquei 6 O jogador vermelho colocou 2 O verde sim E o rosa colocou 1 Eu fui o maior número Então eu vou ser o primeiro a jogar esse turno O primeiro jogador Ele escolhe a primeira carta aqui em cima Lembrando o seguinte Quanto maior o número Menor é o número de recrutas que você faz Isso é fundamental Pra você colocar as peças na mesa Por exemplo O número 1 Ele vai ser o último a jogar Mas em compensação Ele recruta 6 Pra sua província Aí eu escolho O King's Card O King's Card Significa que eu posso mover O rei Pra outra região E eu posso colocar 5 MIPOs da minha província No tabuleiro Lembrando que esse aqui Não tem nada a ver com isso 5 é o que ele tá me dando na carta aqui embaixo Os daqui É o que eu recruto Então é fundamental você recrutar Pra poder colocar na mesa E eu vou poder mover o rei A regra do El Grande é o seguinte Você só pode fazer deploy Nas áreas adjacentes Aonde tá o rei Então por exemplo O País Vasco Obviamente É a minha terra natal Eu coloco um MIPOzinho maior Fica a dica aí pra quem tá fazendo Faz um MIPO bem maior mesmo Tem jogo aí que os MIPO Quase a gente não vê a diferença E eu posso distribuir Nessas áreas ao redor do rei Então eu vou colocar 2 MIPOs aqui Posso colocar um MIPO na Galícia E depois eu pego esses 2 MIPOs aqui Que eu poderia colocar numa área também E eu jogo no castelo Isso é fundamental Porque vai ter uma fase de pontuação do castelo Que daqui a pouco eu vou explicar pra vocês Então o turno se desenrola assim Os jogadores vão escolhendo as cartas E vão fazendo os deploy Aqui no marcador de turno Ele vai andando Até chegar entre o 3º e o 4º turno Onde existe uma fase de pontuação Nessa fase de pontuação Você segue essa sequência Que tem aqui no tabuleiro A primeira coisa que os jogadores fazem É nesse discinho que cada um vai receber Escolher um local Pra pegar todos os cavaleiros Que você botou no castelo E fazer o deploy em uma região qualquer Do mapa Beleza? Então por exemplo Eu vou escolher aqui Aragão E deixo escondido Todos os jogadores vão fazer isso Quando todo mundo já escolher A gente vai abrir o castelo Quando a gente abre o castelo A gente faz a pontuação Do área contra o castelo Então eu tenho dois meeples ali Se os outros jogadores Estiverem mais ou menos A gente vai pontuar De acordo com a pontuação Daquela região O jogador que tiver mais meeples Ganha 5 pontos O segundo 3 O terceiro ganha 1 Depois que foi feita Essa pontuação aqui Você vai pegar os seus meeples E vai fazer o deploy Em Aragão Que foi o que eu marquei aqui Pra mim Então eu vou colocar aqui Depois que todo mundo fez isso Todos os jogadores Pegaram suas peças E distribuíram no tabuleiro A gente começa a pontuar Por área Então Galícia Quem tiver mais na Galícia Vai pontuar Maior, menor E terceiro colocado País Vasco Vai seguindo 1 por 1 E vai andando a pontuação No track Depois que fez isso Volta pro turno normal Isso vai acontecer Durante 9 turnos A regra É bem simples de acontecer Mas a grande sacada Tá na estratégia De qual fase Qual é a carta de power Que você vai jogar na mesa Pra você poder recrutar Por exemplo Esse aqui 13 13 Com certeza você vai ser O primeiro cara a jogar Porém você não recruta ninguém Então você precisa equilibrar O recrutamento Com as cartas Que você vai usar Aqui em cima Pra poder jogar na mesa Vamos lá Para as considerações finais Qual é a minha dica Pra quem vai jogar É o grande pela primeira vez É fundamental Você ter o controle Daquelas power cards As cartas que definem A ordem De quem vai executar As ações E o quanto você recruta Pra poder botar na mesa É fundamental Controlar aquilo Não vai meter o olho grande De botar número alto Pra ser o primeiro a jogar Você tem que equilibrar A sua vez de jogar Com a quantidade de peças Que você tem disponíveis Pra pôr na mesa Lembra que você tem que Recrutar primeiro Pra depois levar Pra área que você Quer controlar Fica ligado nisso Controla essas cartinhas aqui Você tem que estar Bem bacana Quando estiver próximo Dos turnos de pontuação E o que eu acho do jogo? Minha nota é 9.9 Ele só perde Pro Terra Mística Que é a Mel 10 Então ó Primeiro Terra Mística Segundo É o grande E essa edição Big Box Cara Eu fiquei esperando Pra comprar ela Porque eu já queria comprar Eu conheci o jogo Acho que não foi Lá em 2014 2003 Se eu não me engano Numa jogatina Que teve no Kaká E eu fiquei maluco Por ele E queria comprar esse jogo Só que eu esperei O Big Box Que é essa edição De aniversário De 20 anos Que tá sendo vendida lá fora Vem todas as expansões Já lançadas pro jogo Vale muito a pena E eu pirei Com esse sistema De controle de área dele De pontuação De o cara que controla mais Do cara que controla menos As power cards Pra você poder selecionar As ações É bem bacana O esqueminha De você pegar as pecinhas E colocar no castelo Lá né Na prisão Que eles chamam Pra você depois poder Controlar as outras áreas É cara É irado O El Grande Pra mim É um dos melhores Controles de área Que tem no mercado Eu curto muito Muita gente acha Esse controle de área Tem que ter porrada Tiro Navezinha Canhão e tal Ali é só meeple E esse gerenciamento Intriga Você move as pecinhas De um amigo pro lado Move as pecinhas De um amigo pro outro Aumenta seu número De peças numa área Pra controlar Próximo da área De pontuação Isso é fundamental Eu achei esse jogo Maneiríssimo Por causa disso Ele te leva Pra um nível a mais De estratégia É um jogo De controle de área Que leva a sorte A zero Cara Dificilmente você vai Ter algum problema Por falta de sorte É planejamento Em cima das ações Disponíveis E das power cards Que você tem na mão Pra poder utilizar Então rapaziada É isso aí Espero que vocês tenham gostado Sabadão Vai ter o Gameplay Experience 10 horas da manhã Do El Grande Que foi o jogo mais votado No último Gameplay Experience Na votação que teve lá Não deixem de ver O Gameplay Experience Eu preciso da nossa audiência Pra saber se vale a pena Continuar criando Esse tipo de conteúdo Pro canal E segunda-feira que vem Se liga que tem Aftermath especial Eu junto com uma turminha Do barulho Aprontando altas aventuras Na Idade Média Beleza? Forte abraço Dá aquele curtir Dá confiança Bota nos comentários Se você já jogou El Grande ou não O que você acha dele Não esquece de se inscrever No canal Se você ainda não se inscreveu Aftermath Tamo junto Tamo junto Balinha já sumiu Mas o caô só começou Com paz Tamo junto Até mais O que você acha do 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 que você acha do